Atenção! Você sofre com dores nas articulações e inflamações constantes? Já tentou de tudo, mas nada parece funcionar? Pois temos uma solução simples e natural que pode mudar a sua vida, a argila. Você sabia que a argila pode ser a solução para a sua artrite, artrose e reumatismo? Isso mesmo! Esse composto natural e poderoso pode oferecer benefícios surpreendentes para a sua saúde e qualidade de vida. A argila pode ser a chave para desinflamar as suas articulações e aliviar a dor, e nós vamos lhe mostrar como isso é possível. A argila é um composto natural com propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Quando aplicada sobre a área afetada, a argila pode ajudar a reduzir a inflamação e aliviar a dor nas articulações. Para utilizar a argila de forma correta, basta adicionar um pouco de argila em um recipiente e misturar com água filtrada. Em seguida, aplique uma camada espessa da argila sobre a área afetada e deixe agir por alguns minutos. Durante esse tempo, a argila irá penetrar na pele e começar a agir diretamente na inflamação. Após alguns minutos, lave a área com água morna e sinta o alívio imediato da dor. Mas os benefícios da argila para as articulações não param por aí. A argila também pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea na área afetada, o que pode contribuir para uma recuperação mais rápida e eficaz. Além disso, ela tem propriedades desintoxicantes e ajuda a eliminar as toxinas do corpo, o que pode ajudar a reduzir a inflamação e a dor causada pela artrite, artrose e reumatismo. E o melhor de tudo é que a argila é uma solução natural e segura, sem os efeitos colaterais que muitos medicamentos apresentam. Com a argila, você pode ter certeza de que está tratando a sua dor de forma saudável e eficaz. Não espere mais para experimentar os benefícios da argila para sua artrite, artrose e reumatismo. Com esses poderosos minerais e propriedades desintoxicantes, a argila pode ser a chave para uma saúde melhor e uma vida livre de dor. Experimente agora mesmo! Eu sei que a vida pode ser difícil às vezes, e muitas vezes vocês se sentem perdidos e confusos. Mas quero lembrá-los que Deus é o seu guia, o seu protetor e o seu amigo mais próximo. Ele está sempre com vocês, mesmo quando vocês não podem sentir a sua presença. Pessoalhes que confiem nele, mesmo quando as coisas parecem estar fora de controle. Ele conhece cada um de vocês pessoalmente e tem um plano perfeito para suas vidas. Mas para que esse plano se concretize, vocês precisam confiar nele e na sua sabedoria. A confiança nele não significa que vocês não enfrentarão desafios e dificuldades. Mas significa que mesmo nas situações mais difíceis, vocês sabem que ele está com vocês e que vai ajudá-los a superar tudo. Confiem nele para orientá-los, protegê-los e amá-los. Confiem nele para fornecer a força e a coragem que vocês precisam para enfrentar cada novo dia. Um beijão e até o próximo vídeo!